É galera, parece que o hacker tá na minha conta, logou, comprou os itens, comprou as itens, e tá aqui, não vou mais logar na sua conta, cara, quero saber como você, você entra nela, ontem não tinha pergunta secreta, e hoje tem, como? Como que você entra na conta, não é por pergunta secreta que eu logo, então comprou a falha, deixa eu segurar, ai velho, que saco, não é por pergunta secreta que eu logo, sim, não é por pergunta, não é por isso? Quero saber como você entrou na compra. Quero saber como você entrou na compra. Quero saber como você entrou na compra sem ter a senha e mesmo a pergunta sem. Quero saber como você entrou na compra. 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 Obrigado. Ai, ai, ai. Obrigado. 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 Caralho. O cara invade a conta por SQL, hackeia, deleta os itens e ele não consegue criar itens, não consegue criar nada. Só consegue entrar na conta e pronto. Cara, e outra, provavelmente, talvez depois dessa, acho que até a Miss vai ser hackeada porque ele tem que mandar mensagem para a pessoa e a pessoa tem que responder, provavelmente. Que bosta isso, cara. Será que isso é a própria resposta da pergunta? Já que o inútil não respondeu. Fala aqui, Mario. Eu lembro. Mas eu lembro que eu coloquei SQL na resposta. cara, tem uma raiva de quando a pessoa não responde, velho. só querendo responder. Ai, que decepção, cara. Se você começa a conversar... O cara invade via SQL, raqueia pessoas randomicamente, não escolhe, escolhe através da UID da pessoa e tipo, whatever. Ai, velho. Por que eu não respondo? Adianta alguma coisa, ter o cadeadinho? A raiva de gente que não responde, velho. Vocês tem mil, velho. Tá, mas adianta. Mas adianta. Eu trocar ela. Pra você. Logar, sabe lá. Deus quando. E por que você não. Olha aqui o ícone. Você precisa da UID da pessoa. E por que você não está dando um saída? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se o cara cai nasce. Não vou alugar, pode ficar de novo. Fql Inject, quem diria hein cara. Por que não né. Ou você não consegue. Ok. Vamos colocar aqui. Ai velho, que saco. Nossa, realmente né. Ele não adianta cara. Será que agora nunca mais vai ter pergunta secreta? Cara, eu nem quero mais a conta velho. Sério, eu nem tchum. Eu só fico pensando em perguntas recomendadas. Cadê o cara? Vou sair. Falou. Mas, mas me passa. Vamos sair, te arrancar aí, tá? Depois que o cara fodeu a conta o cara é muito babaca né. Muito babaca, meu. Vou sair. Cara, eu vou lá trocar a pergunta, mas... Tão vendo? A grande falha de segurança é SQL pelo que o cara falou ali. Né? Tô na CC do Tio Leg aqui também. Mas não tenho mais vontade de ter deletado as coisas. Não sei porque fiz isso nessa CC aqui. Não quero a senha da pergunta. Cara, pessoas com problemas, cara. Distúrbios, sei lá. Mas tá aí, ó. Pro hacker de plantão, ó. Ele falou que invade via SQL. Né? Pra quem não sabe, procura o que é SQL e tenta fazer um SQL Inject no jogo. E provavelmente através da UID que ele hackeia a galera. Conversando com o hacker da minha conta. E, ó. Jogar? Fudei fudendo. Mas é isso, galera. Tá aí, ó. O que o hacker falou. Né? Vocês vão ver aqui. Eu não tô nem logado, ó. E o cara realmente me deu, cara, ó. Me deu a pergunta secreta. Vai adiantar alguma coisa? Não adianta porra nenhuma, cara. O cara entra e sai das contas de qualquer um, cara. A hora que quiser. É bem simples. Essa conta aqui, ó. Sinto muito. Mas não adianta. Então tá aí mostrando pra vocês. Que realmente não existe segurança nenhuma. E qualquer pessoa pode invadir a conta de qualquer um. Né? E desculpa aí os moderadores. Né? Desculpa mesmo se eu acusei os moderadores. Ou se esse cara aí não é um moderador. Né? Pra invadir via SQL. Mas tá aí. A grande falha de segurança. Né? Do... Do Legend Online. Tá aqui o cara falando, ó. Você hackei pelo banco de dados? SQL, ó. Tá aí a conversa. Com o hacker, entendeu? Dizendo que tá na CC do 2lag. E é isso. Não falou o nome dele. Ficou bem de boas. E o whatever, cara. Né? Eu, sem vontade. Acho que eu não imaginaria que era aquela resposta. Mas tá aí, galera. Vou trocar ali por desencargo de consciência. Mas tô jogando Tera Online. Então tá aí. Tentem vocês aí invadir o Legend Online. Através de SQL Injection. Ou através do próprio SQL. Mas o que nem... Eu acho que... Eu mostrei pra vocês a pergunta saindo daqui. Se for o pessoal que trocou ou não. Depois o cara voltando com uma pergunta. Né? Mas... É isso. Não tenho muito o que dizer aí. Só pra vocês curtirem. Divulgar o vídeo. E tá aí a grande falha de segurança. Se era um hacker. Se são dois hackers. Se são três hackers. Eles podem invadir a qualquer momento todas as contas do Legend. E simplesmente ficar deletando os itens e... E fica a dica aí pro pessoal do suporte, né? Também. E acredito que eles não vão mais... Restaurar meus itens, certo? Eles não respondem mais meus e-mails. Né? Tá aqui. Escrito aqui. Parabéns, né? Posso dizer que realmente é um hacker entre essas... Porque ele hackeia via SQL. É... Não sei se... SQL Inject... Injection. Tutorial. Tá aqui ó. Tem tutorial. Como é que funciona SQL Injection. Eu até posso tentar depois aprender. Mas eu vou pegar um final de semana e vou... Né? Virar o... Virar com outra coisa aí, né? Começar a invadir. Né? Ó. Tutorial como invadir com SQL Injection. Se o cara falou que é SQL, a única coisa que me vem na cabeça é isso. Não tenho certeza. Né? Mas... Tá aí. Beleza, pessoal? Então tá aí a falha de segurança do... Do Legend Online. E minha conta ali... Cara, eu já pedi pra banirem ela. Então tô esperando. Pra quem não acredita... É... Eu mandei aqui um item. Porque eu vou excluir o GUDU disso. E foda-se. Ó. Resetaram a conta por completo. Tá aqui ó. O e-mail que eu mandei pra eles. Se eles vão atender ou não, foda-se também. Poderiam resetar minha conta. Por que vocês... Ó. Resetaram a pergunta. Mas o hacker continuou tendo acesso a conta e botou outra pergunta aqui. Como isso é possível? Ou deu banimento nessa conta? Eu tô cansado disso. Nunca perdi uma conta na vida. Eu aposto que tem alguém por dentro de suporte me zoando. E foda-se, cara. Entendeu? Tá aí. A conta tá zoada. Não vou dar a conta pra ninguém. Se vocês quiserem hackear aí... O cara já fodeu com a parada mesmo. Eu tô jogando Tera Online. Que eu duvido que alguém consiga invadir por SQL Injection no Tera. Se invadirem também eu vou ter que... Né? Falar, ó. Eu acho que o cara tá invadindo pelo SQL e tá aí a falha de segurança do Legend Online, pessoal. Infelizmente, né? Acreditem em vocês ou não. Tá aí, ó. Aí o cara simplesmente deslogou. Deslogou. E tá aqui a conversa, ó. Tá aqui, ó. Gravadinho no registro, ó. E filmado ainda, né? Ó. Tá aí, ó. O cara quer saber se eu era o Gudu ainda, cara. Meu Deus do céu, mano. Né? É o Gudu aí não. É o... Mamãe. O Judas. Tá aqui, ó. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou printar aqui. Sim. Mas isso daqui eu vou printar e salvar só pra mostrar. Né? Todo mundo falando, ó. Era o Gudu. Era o Gudu. Era o Gudu. Ah, outra coisa também. Me baniram do grupo do Marcelos. Então, eu peço pra que vocês postem aí e disseminem a palavra aí nos grupos. Não sei porque que me baniram no grupo do Marcelos. No Marcelos Legend Online. Mas eu tô jogando Tera e eu tava muito ausente lá também. Mas... Paciência, né? Fazer o quê? É isso. E fui, galera. Até.